A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Então, meus amigos, mais uma vez aqui, para compreendermos Paulo de Tarso, para analisarmos a trajetória de Saulo para Paulo, para que tudo isso seja um incentivo para que nós também façamos essa trajetória do nosso Saulo interno para o nosso Paulo, porque todos nós temos condições, nesta reencarnação, de fazer grandes mudanças na nossa vida. E, nesse momento, nós estamos no livro Paulo Estevam, na página 410, e é justamente onde o Paulo, agora, está vivenciando as consequências das tomadas de decisões dele no passado. As leis que ele implantou no passado, ele está vivenciando agora. E é um grande ensinamento, né? Toda vez quando nós formamos leis, porque toda hora nós somos grandes legisladores de tudo, nós colocamos lei para tudo, mas saibamos que todos nós passaremos, vivenciaremos as nossas leis que nós impomos às pessoas. Então, na página 410, o Emmanuel fala que, nesse momento, as pessoas olhavam para ele e falavam Pagarás teu crime, é necessário que morras, Israel se envergonha de sua presença no mundo. E o Emmanuel diz que o Paulo, o apóstolo dos gentios, entregou-se sem a mínima resistência. Esse aprendizado dele é o dar a outra face. Por que ele não tem mais resistência? Porque ele sabe que agora ele está colhendo o que ele plantou. O que acontece conosco quando acontece alguma situação que a gente não gosta? A gente busca um culpado. A gente quer que tenha um culpado. E, às vezes, é duro quando nós sabemos que somos nós que causamos as dores em nós mesmos. Se a gente não tiver esse olhar, a gente não consegue avançar. Então, ele está sem a resistência. Esse aqui é dar a outra face, que ele sabe que ele está errado mesmo. E aí, em um relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação poeril de acompanhar ao templo quatro irmãos de raça, desolados na sua indigência. Cumpria-lhe afirmar, na cidade dos rabinos, a firmeza de suas convicções. Entendi agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Nós, vamos pensar o nosso relacionamento com Jesus. O que a gente deseja provar? Como que a gente se relaciona com a fé e a consagração da nossa alma com Jesus? Qual é o esforço que nós fazemos para que isso aconteça? É uma coisa muito interessante, porque a gente fala, Senhor, Senhor, me ajude. Mas como que nós trazemos esse Senhor, seja Jesus, seja Deus, em nosso coração, em nossa vida, no dia a dia? E ele diz que, com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Então, gente, olha só, 20 anos se passaram. E ele agora, que bom, porque nesta vida mesmo, ele está colhendo os frutos. Muito bom. Ele não está deixando para a próxima reencarnação. Olha, esse aqui é o famoso, a vida das voltas. Que a gente aprenda muito com isso. Tudo que nós desejamos para alguém, nós vamos passar exatamente por aquilo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Nós precisamos ter consciência disso. Então, vejam, 20 anos atrás, e olha, em 20 anos, como ele mudou. Em tão pouco tempo, como ele mudou? Como ele está firme nessa trajetória dele. Isso é interessante. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o Mestre Divino padeceram os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho, sob os golpes e chufas da população. Sentiu-se, então, envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Então, nesse momento que ele está aqui, é o que nós deveremos fazer quando nós estamos doloridos, quando as coisas acontecem para a gente, a gente pensar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Para que isso está acontecendo? Porque o porquê a gente já sabe. Ah, por que isso está acontecendo? Porque está na lei. Por que você precisa passar por isso? Porque, de alguma forma, isso está dentro da lei de causa e efeito. Agora, para quê? O que eu tenho que aprender? Aí sim, faz com que a gente avance. Então, ele diz, Gente, isso aqui é fantástico, esse ensinamento. Fanatismo e ignorância causam muitos problemas. E a questão é, a reflexão é, você é fanático em alguma coisa? Você é ignorante em alguma coisa? Porque nós somos, e a gente tem que identificar o que somos para poder melhorar. Olha, às vezes a pessoa é fanático por determinado futebol, determinado time. Quantas brigas e até mesmo morte acontecem por conta de um fanatismo do futebol. Só que o futebol é apenas o quê? Um instrumento. A pessoa, ela tem a tendência de ser fanática por ideias. E, geralmente, o fanático, ele é ignorante. E nós precisamos fazer a nossa reflexão sobre isso. O mestre é o salvador dos homens e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso. E aqui experimentou, igualmente, os suplícios da morte. Jesus era o filho de Deus. Gesiel era seu apóstolo. E ele? Não se estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizar os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o mestre bem amado, mas por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. Essas reflexões, ele poderia ter duas opções. Ou se sentir culpado, tipo, poxa, como eu sou mal, que mal eu fiz, né? E absorver uma culpa. Ou essa libertação. Olha, realmente, que bom que agora, nesta reencarnação, eu estou refazendo. Eu estou quitando essa dívida. A consciência sentia-se mais leve. Ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe ia perdão e exaltaria a bondade de Deus que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento, onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Esse é um ensinamento muito interessante. Que sejamos nós quem vai falar de paz, quem vai dar exemplo. Porque mesmo que a pessoa não consiga entender naquele momento, um dia ela entende. Saulo levou 20 anos para compreender as palavras de Estevão. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu comigo. Porque eu era uma criança muito hiperativa, mal criada. Eu era realmente terrível. E eu tinha uma tia muito religiosa, extremamente religiosa, católica, e era muito interessante que ela era devota de São Francisco de Assis. E ela me via ali, era menina, eu só brigava com os meninos, e era muito brigona e tal. e, olha, eu estou com 60 anos. Eu devia ter, eu acho que uns 7 anos, porque eu me lembro da cena. Ela costurava, ela estava na máquina de costura, e ela me chamou, que eu estava muito agitada, ela me chamou e falou assim, olha, deixa eu te falar, você sabia que Francisco de Assis, ele era tão bom que ele nunca matou nenhuma muriçoca? Muriçoca, para nós nordestinos, é o pernilongo. E aí, quando ela falou aquilo, esperando tocar meu coração, eu virei para ela e falei assim, finge, tia, como ele era bobo. Porque na minha cabeça, como uma pessoa não vai matar um pernilongo? E eu não consegui, eu não alcancei a bondade que ela queria passar para mim, que até o pernilongo ele conseguia entender. E eu achei ele tão bobo de não matar um pernilongo e passou. Eu só vim entender isso cinquenta anos depois. Porque eu fui, um belo dia, eu me lembrei dessa cena, mas eu lembrei do esforço que ela fez para me ensinar. E como não foi em vão, mesmo naquela hora que ela deve ter ficado decepcionada, ou não, na hora que ela falou isso e na minha resposta, mas o mais importante é que ela semeou. Então, nós somos semeadores. Nós não podemos passar, perder o tempo, a informação da gente realmente passar a informação para as pessoas. Então, o Emmanuel fala, que mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátrio estava repleto de israelitas, objulgatórias, sarcásticas, cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que estevam partida da terra. os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhadas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava a admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos silícios, dizia um jovem em couro de gargalhadas. A pedra passou-se bilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carraços com a sua desconcertante serenidade. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, por um amigo que, presenciar a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Um tribuno militar organizou em continente um troço de soldados, deixando a fortaleza penetrar no amplo átrio com ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. dois centuriões obedecendo as ordens do comando avançavam resolutos destacando o prisioneiro e arrebatando a multidão que o disputava ansiosa. E começava a gritaria, né? Abaixo o inimigo do povo é um criminoso é um malfeitor estraçalhemos o ladrão. Olha, nós estamos assim num ápice no topo da montanha de grandes ensinamentos que a gente nunca entre como juiz que a gente nunca grite para alguém é um malfeitor estraçalhemos vamos matar vamos apedrejar que a gente não se arvore a esses pensamentos de violência o malfeitor que ele seja preso a lei exige isso né? Quando um indivíduo faz mal à sociedade ele é retirado da sociedade para uma reeducação mas que a gente não deseje esse esse lixamento né? Porque quantos lixamentos acontecem hoje em dia? Muitos em muitos lugares e se não o lixamento físico mesmo apedradas o lixamento de palavras de pensamentos que a gente pense sempre antes de entrar num bloco desse e o Emmanuel continua que pairavam no ar as exclamações mais estranhas não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado o militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor que de há muito se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio o peito confuso ferido no rosto e nos braços o apóstolo seguiu para a torre Antônia escoltado pelos prepostos de César enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo bradando sem cessar morra morra ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana quando Paulo compreendendo afinal que não fora Jerusalém tão só para acompanhar quatro nazireus paupérrimos ao monte Moriá e sim para dar um testemunho mais eloquente do evangelho interrogou o tribuno com humildade então veja que nesse momento do testemunho ele está tranquilo e essa tranquilidade toda é porque ele sabe sobre ele e é isso que a gente precisa saber reforma íntima saber sobre nós sobre os nossos defeitos morais sobre as nossas virtudes sobre a nossa conduta íntima para que a gente mude este é o grande ensinamento todo esse livro é esse ensinamento se o Saulo muda qualquer um de nós pode mudar e aí ele pergunta com humildade permitis porventura que vos diga alguma coisa ou seja ele pediu permissão para falar e aí percebendo-lhe as maneiras distintas a nobre inflexão da palavra em puro grego o chefe da corte replicou muito admirado não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens gente isso é muito sério né porque nós sabemos quem Saulo é a transformação de Saulo para Paulo nós sabemos porque nós acompanhamos aqui mas para muitas pessoas ele é um bandido ele é ele organizou uma turma de ladrões que estão a roubar e fizeram uma propaganda uma fake news disto sobre ele e muitas pessoas acreditam está percebendo a gravidade de nós espalharmos uma ideia sobre alguém que a gente não tem certeza isto aqui é uma fake news e quantas vezes hoje em dia nós repassamos informações sem checarmos exatamente se aquilo é verdade se aquilo aconteceu nós vamos repassando de acordo com as nossas simpatias mas nós precisamos ser verdadeiros que a gente aprenda neste momento eu acho que é o maior ensinamento desse programa nessa parte desse livro é essa ele está sendo apedrejado porque todos concordam que ele é um bandido que ele organizou um grupo de ladrões e ele está fazendo uma coisa terrível isto aqui é fake news montaram esse marketing divulgaram isso e as pessoas foram passando essa informação então nós precisamos ficar muito atento a isso porque quantas vezes nós passamos informação sobre alguém sem a gente ter 100% de certeza nós vamos passando pela simpatia aí eu me simpatizo de alguém alguém passa uma mensagem para mim aí eu passo aquela mensagem para diante mas você estava no lugar aquilo ali foi mesmo que aconteceu você tem como provar aquilo porque nós somos responsáveis por cada mensagem que a gente passa por cada orientação que a gente dá sobre alguém por cada informação nós somos responsáveis e nós vamos ter que dar conta então ele está sendo levado a morte por conta disso porque calunhas e as pessoas foram acreditando nisso e ele responde eu não sou ladrão sou cidadão de Tarso e rogo vos permissão para falar ao povo neste momento o militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso se não ceder embora hesitante sentindo-se em um dos seus grandes momentos de testemunho Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso começou explicando suas primeiras lutas seus remorsos por haver perseguido os discípulos do mestre divino historiou a viagem a Damasco a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão rico das reminiscências de Estevão falou do erro que havia cometido em consentir a sua morte ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza Cláudio Lízias tribuno romano que efetuara a prisão experimentou sensações indefiníveis por sua vez havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas tomado de escrúpulos mandou chamar o tribuno Zelfos de origem egípcia que adquirira certos títulos romano pela expressão de ser enorme fortuna e falou amigo não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso desse homem a multidão está exaltada e é possível que ocorra acontecimentos muito graves desejaria tua cooperação imediata então quem conhece o Cristo tem responsabilidade de tomar decisões diferentes e é isso que nós vamos parando aqui deixando sempre as reflexões quando você vai tomar uma decisão você pensa nos ensinamentos de Jesus muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Beremice Lima Música 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 Tchau.